Foi um lindo dia de sol, como sempre, monótono aqui na fazenda, né? E aí o Anderson já me chamou pra ir pros lugares, mas ele... E não pense que é tarde, 8 horas, 9 horas da manhã, não. São 7 horas da manhã porque o homem não deixa ninguém dormir, mesmo as crianças estando de férias, a gente tem que acordar cedo. É essa vida na fazenda, né, meu povo? Aí, assim, às vezes a gente quer dormir até tarde, mas não pode, porque toda hora chega gente, aí às vezes o dono da fazenda chega. Mas é essa a vida de quem mora na zona rural, na fazenda, assim como nós. Ainda mais assim, né, meu povo? Na fazenda que não é nossa, que a gente trabalha, né? É assim mesmo. Mas, quem sabe um dia, né, meu povo estarei acordando pelo menos uma vez na vida, acordar pelo menos umas 9 horas da manhã pra descansar um pouco. Fala assim, gente, mas na verdade, quem acostuma a acordar cedo não consegue mais dormir até tarde, não tem como. Tem que acordar cedo todo dia. É costume mesmo, e é isso. Aí aqui é o caminho que a gente vai até onde o Anderson vai fazer um serviço lá, de umas telhas, umas coisas. Aí a gente vai até aqui, até chegar lá na casa dos donos da fazenda, que é onde ele vai estar pregando as telhas lá. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Aí aqui, ó, é onde ele vai ter que colocar as telhas. Ele já tá ali colocando a escada pra poder estar subindo e colocando as telhas nessas vagas que estão ficando aqui das telhas, ó. Aí ele tem que pegar todas as telhas e colocar nessas vagas aí. E também parafusar, né, com aquele negócio lá, furar com a furadeira. E parafusar pras telhas ficarem firmes. Pra quando não der um vento, aí não jogar as telhas pra lá, né? E aí ele tem que arrumar esse negócio aí, minha gente. Aproveitando aqui, gente, no início do vídeo, pra pedir pra vocês pra ir lá no meu Instagram e me seguir lá, tá bom? Que é gabrielapereira07. Vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá bom, gente? Vão lá no meu Instagram, me segue lá, tá bom? Às vezes eu posto alguns storieszinhos lá, algumas coisinhas. E vem me acompanhar mais de pertinho, né? Lá no Insta. E é isso, meu povo. Aí é que antes eu tava pegando aqui as telhas, ó, pra colocar ali e subir. E já ir parafusando as coisas lá. Pra não fazer nada, minha gente, eu resolvi passar uma vassourinha aqui na área, ó, da casa dos donos da fazenda, porque encheu de folha aqui. E é inevitável, porque tem várias árvores perto, né? Então eu vou varrer. Pra distrair as crianças, tem esse negocinho aqui que é pra fazer pulseira, né? E aí elas vão tá fazendo algumas pulseirinhas aí, ó. Tem o elástico, tem uns trenzinhos de fazer as pulseiras. Eu vou varrer lá e o Anderson vai arrumar aqui as telhas, né? Como eu falei pra vocês. Aí aqui eu já vou segurar a escada pro homem, né? Pra ele não cair rolando no chão. E aí eu ficava viúva, né? Perdeu o meu excelentíssimo esposo vândalo. Aí eu vou segurar aqui a escada pra ele, enquanto ele sobe, pra ele poder ir colocando as telhas lá em cima. E pronto, ele subiu lá e foi parafusar os trens. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem várias coisinhas aqui, ó, nessas negocinho de fazer pulseira. Que eu não sei como... Acho que é miçanga, né? O nome desse trem, não sei. Aí aqui tá várias coisinhas, ó. Tem negocinho de falar na alegria, tem ursinho, tem as bolinhas coloridas, né? Então dá pra fazer várias pulseirinhas e dá pra distrair as crias, né? Um pouco, pra gente poder, né, fazer alguma coisa. Aí fica assim, ó, as pulseirinhas, ó. Coisinha mais linda. Quem fez essa daqui foi a Maria Luísa. E é uma forma, né, de distrair elas, assim, durante as férias e tudo, né? Já que a gente não sai pra lugar nenhum mesmo, porque a gente é prisioneiro aqui nessa fazenda. Aí vem aqui esse negócio aqui, ó. Que é a linha, né? Que coisa ela estica. E veio esse negocinho aqui também, que acho que é pra colocar, né? Sei lá, gente. Não sei. Veio esse negocinho aqui também, pra enfeitar, né? As pulseirinhas, os trenzinhos. E é isso, meu povo, ó. Bem legal, né? Aí elas foram fazendo ali, eu fui cortando a linha, que é pra não desperdiçar, porque menino, o trem, se deixar as crianças cortar a linha todinha e não aproveita nada. Então eu cortei pra elas, né, a linha. O tamanho que eu quis, porque, pra render o trem, né? E é isso. Aí elas foram fazendo ali as pulseirinhas delas, né? Enquanto isso, eu vou varrer aqui as áreas que tá cheia de folha. E aí E aí E aí Música Gente, eu varri as áreas todas, entendeu? Aí eu sentei aqui pra poder fazer as pulseirinhas junto com as crianças E eu não tinha reparado que a minha calça tava com rasgo tremendo atrás, entendeu? Porque essa calça que eu vesti, gente, da Maria Vitória E aí eu não percebi que tinha um buracão na calça E ainda bem que não chegou ninguém aqui pra ver, né? E eu só fui ver depois, minha gente Aí o Anderson já tava ali colocando as telhas em cima do trem, ó E parafusando tudo, né? Pra ficar tudo firme E aí a gente já vai embora lá pra casa tomar um cafezinho Gente, cheguei em casa e agora eu já vou ter que fazer almoço E eu tô sem roupa pra vestir Eu vou ter que lavar a roupa, gente, pra me vestir Porque eu tô sem roupa Eu não gosto de usar short curto Dentro de casa, sabe? Nem coisa Antes eu usava muito, mas hoje em dia eu não gosto Não me sinto bem usando short curto E tem um short velho ali que eu não quero usar, entendeu? E aí tá frio também Aí eu peguei essa calça aqui, gente, da Maria Vitória Eu vesti a calça da Maria Vitória Porque eu tô sem roupa pra vestir, gente, literalmente Sem roupa E aí, o que acontece? Eu vou lavar a roupa ali Porque eu uso mais é leg Leg É... Esses trem E eu tô sem roupa nenhuma Então agora eu vou fazer o almoço e vou lavar a roupa Então tem muita roupa pra lavar, gente Aí assim, ó Usando a calça da Maria Vitória E aí, ó Agora que eu fui ver Tem um buraco Tem um buraco bem aqui, ó E aí eu fui lá Eu fui lá embaixo tudo com essa calça Peraí É bem aqui, tem um buraco, gente, ó Gente do céu Aí eu não me toquei Eu saí e fui Se tivesse alguém lá embaixo, tivesse minha calça rasgada Eu não aguento, não Eu vou ter que tirar a calça rasgada agora E vou... Aí eu vou fazer o almoço e vou lavar a roupa Mas tá rasgada Bem aqui, gente, ó Ó o buracão, gente Ó o rasgão, gente Sério, corte assim, ó Fazendo aqui o almoço, minha gente, ó Já Uma carninha aqui, ó Que é músculo, gente, ó Músculo, né Com a cebolinha Já tá bom demais Arroz Ó, gente, arroroso Feijão A carne tá pronta, ó Nossa armosa Esperar o andro pra chegar agora Pra gente poder almoçar Ele ficou lá embaixo Tampar aqui, ó Mas é isso, gente, ó Músculo, né Cebolado Arroz, ó Né Arrozinho E um feijãozinho Só isso mesmo de almoço, meu povo Vou fazer aqui suco de maracujá Aí já coloquei o negócio aqui, ó Né Pra Coisar, né Coar, né O trem Aí eu vou colocar aqui, ó Esses três maracujazinhas aqui, ó Aí depois eu vou lavar essa loucinha aqui E, gente Olha Grande milagre de Deus Acontecendo nessa casa Que o banheiro está limpo Pois é, né Na vida Aí aqui, ó Essa quantidade de roupa Que eu tenho que lavar, meu povo Quase topando no teto, né Mas é essa a vida da dona de casa, né Aí eu vou almoçar primeiro E depois eu vou lavar essa roupa E lavar aquela loucinha ali Eu fui fazer aqui o suco de maracujá Esse maracujá é lá de baixo, gente Que tem um pé lá No negócio lá Onde era a horta antigamente Aí tem uns pezinhos de maracujá Aí o Anos achou esses lá E eu resolvi fazer um suquinho aqui pra nós, né Gente, é final de mês, né Então, assim, fica faltando as coisas A gente morando em fazenda E as cria pedindo trem pra comer A todo momento Eu não aguento isso não, gente Aí eu vou me estressando Vou ficando nervosa, né Aí eu... Sei não, sabe Esse é o meu jeito Aí eu acabo fazendo umas brincadeiras, né Com as crianças, assim Aí tudo, né Porque não tem quem dar conta, gente É gasto em cima de gasto Então, gente Não é todo momento Que a gente vai ter as coisas dentro de casa Pra dar pras crianças É tão emocionante, né Olha lá Princesa, olha Olha a princesa Dizem que tá com fome A princesa A princesa Aí aqui, ó Vou fazer aqui agora, ó Olha aqui Olha aqui, gente, hein Olha aqui Olha aqui Olha lá Olha Apareceu aqui, ó A pizza Pega aí, querida Aqui, ó Pão de queijo Olha o tanto de doce Que apareceu aqui Pão de queijo Pizza, lasanha Cadeiras à parte, né Minha gente Porque é assim mesmo As crias pensam que a mãe É só estalar o dedo Aparece o lanche Aparece o pão de queijo Aparece os trem E ainda mais na fazenda Não é bem assim, não Eu tenho que me virar E ralar pra fazer Aí esse era o meu almoço Arroz, feijão Carninha, né Músculo, né Porque é o que tá cabendo no bolso Dos cidadãos brasileiros Aí agora eu fui almoçar Minha gente E pra mim Eu não tô nem aí não Entendeu Eu como qualquer coisa mesmo Mas criança Vocês sabem, né É desse jeito Mas é assim mesmo A vida, né Aí eu almocei E aí eu fui lavar a roupa Eu fui pegar o tanquinho Ali dentro, gente E a montanha de roupa suja, né Pra poder lavar E eu não sei não Tinha roupa demais da conta Pra poder lavar, minha gente Eu peguei o tanquinho Coloquei lá fora Aí coloquei desse lado aqui E eu vou arrumar uma extensão Pra colocar lá do outro lado Onde fica perto da pia, né Do tanque, quer dizer Pra poder colocar água Porque eu tô enchendo Nas baldadas ainda E é isso Aí eu fui colocando os baldes Depois de 1500 Baldadas de água Aí agora eu fui lavar as roupas Coloquei uma barra de sabão E aqui nós somos uma equipe, entendeu Porque todo mundo Quer participar do trem Aí todo mundo Fui colocando sabão ali no tanque E fomos colocando as roupas Tudo embolado e misturado Do jeito que a gente sempre faz A gente foi colocando ali as roupas, né Virando e colocando dentro do tanque E é desse jeito mesmo Que a gente lava a roupa Aqui tudo embolado Não separa Porque se separar A misericórdia vai demorar mais ainda E eu não tenho essas paciências Então é isso E vamos lá Equipe Trabalham em equipe, né Trabalhando juntos Todo mundo E vamos colocando as roupas Dentro do tanque Para poder Lavar os trem Coloquei todas as roupas Dentro do tanque Só que eu não esperava Que ia chegar a visita E ficou um tempão Aqui em casa E aí enrolou, enrolou Não lavei louça Não lavei roupa nem nada Porque eu tive que ficar lá Dando atenção pra eles Mas é isso Bom, gente Como vocês viram Anoiteceu já, ó As crianças estão Nem assistindo desenho Chegou visita Aqui em casa, gente Aí eu tive que ficar Esse tempo todinho Sem fazer as coisas, gente Ó A roupa ainda tá aqui, ó Só tirei aqui, gente, ó Isso aqui Né Ó Daqui E tem mais ali Ainda tem que lavar ali E é isso, gente Né A louça eu lavei, ó Vou lavar agora a louça Enquanto vai terminando Aqui de coisar Essas aqui que tá no tanque E depois eu vou enxaguar Essas aqui E é isso, gente Aí Gente, eu não sei Eu não sou daquele tipo De pessoa que tipo Ah Vamos ali pra cozinha Que eu vou lavar a louça Enquanto eu vou lavar Conversando Eu já fiz isso Mas eu não sei Aí agora eu vou ter que Lavar a louça Lavar a roupa Enfim, gente É isso Ô, Jesus Aí vamos lá, né Aí, gente Lavei a louça agora, ó Fui mais rápida Que o flash Pra lavar essa louça aqui É Pra não poder terminar De lavar a roupa aqui, ó Porque É Senão não dá tempo Aí eu vou ter que ficar Lavando roupa agora à noite Porque Né Não tem jeito Aí vou enxaguar ali Agora Essas aqui, ó E vou depois tirar aquelas Colocar as outras E vou fazendo Entendeu Mas a louça tá limpinha, ó Graças a Deus, né E é isso Vontade de largar tudo pra lá Era grande E fazer tudo no outro dia Mas não Falei Tem que fazer Porque senão depois Acaba não coisando E vai morfar as roupas todinha E aí eu tenho que lavar Aí eu peguei Fui lavando essas roupas aqui E eu guardei um pouco Dos lençol Os trens que estavam lá Pra lavar Que não tinha molhado Inclusive a roupa do Anderson também Que eu não ia dar conta De lavar hoje Que já tava bem tarde Já da noite Aí eu tava aqui lavando Os trens, né E enxaguando Aí eu tive que enxaguar Dessa vez Eu tive que enxaguar assim mais Porque tava muito sabão Acho que eu coloquei muito sabão em pó Eu e as cria, né Aí eu fui lavando Tudo aqui enxaguando E aí depois é só estender Fui estendendo aqui, ó E tinha muita roupa Muita roupa pra estender Então O Anderson resolveu Que vinha me ajudar, né A estender Por um grande milagre de Deus Ele resolveu me ajudar hoje Aí tava bem escuro, né Gente, porque não tem lâmpada Nessa parte aqui Aí o Anderson foi colocar ali Uma lâmpada Naquele lugar Aí teve que desligar, né O negócio de energia Que vinha pra fora Pra poder colocar a lâmpada Ali naquele negócio Aí ele foi colocando lá Pra poder Clarear, né Essa parte aqui Onde eu tava estendendo as roupas Porque tava bem escuro E era o lado também Que tava o tanquinho Então Tem lâmpada Nas duas partes da área Que ele colocou agora Aí ele foi me ajudando A estender ali, ó As roupas todas, né Milagre acontecendo Nesse ambiente Que o homem tá me ajudando A estender as roupas Minha gente Tô brincando, gente Às vezes ele sempre me ajuda A fazer as coisas, né Às vezes ele lava louça Mas Vocês sabem que A pessoa fica muito cansada, né Trabalhar o dia todo Chegar em casa Da ter que ajudar Então Às vezes eu nem cobro muito isso Porque eu sei, né Que cansa mesmo Mas é isso Aí hoje ele tava me ajudando Porque Sinceramente, gente Eu não tava dando conta Mais não Sozinha, né E é isso Aí eu fui estendendo Ele também E eu não imaginava Que tinha tanta roupa assim, gente Eu vi o tanquinho Tanquinho topado Só que eu achava que Não tava tanto assim, né Que a gente olha Mas tinha muita roupa Enfim, gente, ó Foi esse tanto Tanto de roupa aí, ó Que a gente lavou hoje Muita roupa Muita roupa Gente, eu não imaginava Que tinha esse tanto, não Misericórdia Roupa demais Aí, assim Pra mim Que não era esse tanto Não, mas Meu Deus Acumulou demais, viu Acumulou demais, ó Muita roupa Muita roupa Muita roupa mesmo Ó Encheu O varal encheu, gente Daí porque eu coloquei assim Meio montoada, assim, ó Gente, eu vou deixar Acumular assim Mas não Porque Deus me livre Tem quem dá conta não, gente Já tá bem tarde da noite E Finalizamos As roupas Ainda ficou Algumas pra lavar Que eu falei Não, não dou conta mais não Aí deixei, né Sem lavar Tô até rouca Porque Tá bem frio E é isso, gente Aí lavamos Lávamos aqui as roupas, né Já tenho aqui a panela Que eu fritei um ovo aqui E é só isso Mas a louça tá limpa, ó Só essa panela mesmo Que tá suja Gente E aí, gente Agora eu vou tomar banho, ó Lavar o cabelo Né Depois da negócio Da progressiva Tá até coçando Porque já tem dias, né Que eu fiz e não lavei o cabelo Mas é isso Aí eu vou tomar banho Vou lavar agora Vou ver como é que vai ficar, né Se vai ficar alto Como é que vai ficar, né E é isso, gente Ó Desbotou aqui, ó Não mostrei aquele dia, né Aí agora eu vou tomar banho Lavar o cabelo Gente, eu lavei o cabelo, ó E Ficou baixo, ó Abaixou o volume, né Não, tô falando aqui no vídeo Abaixou Ó E é porque eu não passei direito, né Se eu tivesse passado bem Coisadinho direitinho, né Tinha ficado mais liso Então Gente, o produto é muito bom, viu Hidrata Muito, 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 muito O cabelo Dá uma boa hidratada Abaixa o volume Eu gostei, gente Gostei demais, ó E eu acho que eu vou deixar ele Como que fala Vou deixar Dessa cor mesmo Não vou passar o preto agora, não Aí se sair mais a cor das pontas Aí eu vou e pinto de outra cor, né Mais clara Olha aqui como o cabelo muda o O rosto, ó Fica diferente, né E é isso, gente Então é isso O vídeo foi esse, tá bom Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo e até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau, tchau.